Olá, brasileiros e brasileiras, seja bem-vindo aqui no canal Debate News Web TV, o canal do Milton Cardoso, que juntos estamos lutando e com o intuito de resolver e esclarecer os problemas que afligem o nosso Brasil. Antes de mais nada, peço que dê o joinha, inscreva-se, compartilhe na mídia social as perguntas que não me quer calar. Eu proponho responder na lata. É porque o auxílio emergencial vai trazer problemas na economia. Está evidente, todos estão falando. A resposta é simples. Isso só está acontecendo devido ao negacionismo do presidente. Pouco adianta discutir detalhes se o formato ideológico desse governo e o descaso aos mais pobres, que aparentemente está ainda dando um certo apoio devido ao auxílio emergencial que se arrasta e que é necessário, porém não está sendo eficaz. A altura de nos permitir um fim da pandemia com rapidez para que voltemos à vida com normalidade. Temos sempre em mente um Brasil como uma nação soberana, justa e solidária. De maneira que o Brasil elegeu esse governo, baseado em premissa moralista, mesmo que isso tenha sido estrategicamente inflada, lançando mão de fake news e violações antidemocráticas. Está muito claro e evidente que o povo brasileiro adotou o conformismo em relação às mortes que vêm ocorrendo, como se fosse normal, como uma maneira de justificar e cobrir o voto errado e para reafirmar o culto ao fanatismo a qualquer custo. Esse meu enunciado é a única maneira de explicar mais uma vez a questão do Brasil, tendo como somente 3% da população mundial, tivemos até agora 14% das mortes. Não sou fanático, mas tenho grande fé em nosso Criador e peço sabedoria para que possamos resolver esse problema de uma maneira inteligente, de uma maneira eficaz e que todos vocês tenham um bom dia e que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.